Ontem aqui em Curitiba aconteceu a tão esperada Disney Magic Run. Mais de 6 mil participantes que vieram de todos os lugares para participar da corrida e da caminhada aqui de Curitiba. Eu estava lá e a turma, ó, todo mundo aproveitou. Coisa linda, vamos ver? Antes mesmo do sol nascer, a Gia Disney já tinha tomado conta do pedaço. 6 horas da manhã, crianças e adultos chegaram na Universidade Positivo com aquele sorriso no rosto, prestes a viver um Domingão, um tanto quanto especial. E a animação foi o que não faltou no aquecimento. Então vamos lá! Thaís, você vai correr e trouxe o resto da família a caminhar? Sim, todos animados. Fábio, você vai caminhar com a criançada? É, eu vou estar encarregado aqui de levar os baixinhos e ela vai representar a gente na corrida. O espaço de prova é repleto de crianças fantasiadas, assim como os adultos que não ficaram para trás. Olá, aqui no meu caminho. Hoje vamos brincar numa neve curitibana, não está tão frio aí, como é que é? Não, mas está frio, aqui está frio um pouquinho. Mas é bom para caminhar, para correr, é bom para a saúde. E vamos lá, pessoal, vamos fazer exercício físico. A Cíntia veio de Florianópolis com as amigas, todas caracterizadas. A gente está igual criança, né? A gente se diverte mais que eles, a gente é fã da Disney, a gente incorpora. Um dia incrível para voltar a ser criança e até para realizar sonhos. A Gabriela ainda não conhece a Disney, mas viver toda essa magia de pertinho, ao lado das suas pequenas minis, valeu cada segundo. É muito emocionante, né? O sonho de criança sempre visitar a Disney, eu ainda não consegui. Espero realizar isso para elas e quando eu vi que a corrida ia ser em Curitiba, eu mobilizei a família inteira. Eu fiz 13 inscrições às 8 da manhã lá, fazendo, correndo, porque eu queria que a família inteira participasse desse momento. E sabe quem também encontramos por lá? O Eduardo Escola, nosso apresentador do RIC Notícias Manhã. Até final de semana, ele madruga, olha só. Pronto para a largada. Como é que é isso? Você sabe, Fê, que eu me inscrevi para a caminhada de 2,5, mas eu fui desafiado e vou para a corrida de 5 km. Pois é, você está no meio aqui de todo mundo que vai correr e topou. Eu sou um penetra, topei e vou enfrentar os 5 km correndo. Agora vamos fazer um combinado. Eu te encontro no final, você me conta como é que foi, pode ser? Ó, minha meta hoje é fazer abaixo de 35 minutos. Então a gente vai ver, a gente conversa. É, eu tenho alguns fiscais aqui que a família toda veio junto. A largada da corrida dos 5 km foi por volta das 7 e meia da manhã. E meia hora depois, começou a caminhada. Bom, já deu para perceber que a Disney Magic Run realmente é para todo mundo, pessoal. Foram mais de 6 mil inscritos e reuniu atletas, amigos, família, família completa. É pet, é bebê, criança e por aí vai. E todo mundo, é claro, nesse clima gostoso e mágico da Disney. Quem que não gosta, né? Até eu tive que entrar no clima para fazer essa cobertura dessa reportagem. Mas o melhor é que ficou melhor ainda acordar cedo, por quê? Porque no meio da caminhada e da corrida, a gente tem a presença ilustre dos personagens. O evento, que já foi sucesso no último ano em São Paulo, estreou em Curitiba com tudo, atraindo pessoas de todos os cantos do país. A Disney Magic Run é uma corrida nacional e esse ano tivemos também o privilégio de ter somente essa edição e aqui em Curitiba. Mas veio muita gente de fora também, né? 180 municípios, mais de 20 estados, dois países. Então, assim, Curitiba recebeu esses turistas, né? Essas famílias aí de braços abertos. Eu acho que o grande perfil dessa corrida, dessa caminhada, é essa atividade em família. Então, a gente fez uma divisão lá em casa, eu e minha filha viemos para a caminhada e o meu marido veio para a corrida. Mas acho que está super legal, todo mundo se divertindo bastantão. E se não bastasse um trajeto com muita diversão e um sol que iluminou o dia, na chegada, uma surpresa maravilhosa. Uma medalha do Mickey para ficar de recordação. Um domingo muito especial, a gente se sente incrível a oportunidade de estar aqui com todo mundo, com a família e se desafiar desse jeito. Agora, ir para casa, curtir um churrasquinho e descansar, né? A gente corre para comer depois. Com certeza! E falando em chegada, como será que o Escola foi? Será que o nosso apresentador já pode investir no modo atleta? Quero saber, Escola, como é que foi o seu tempo? Conta o pessoal de casa. Foi ótimo, Fernanda. Só para provar aqui, 34 minutos e 54 segundos. Abaixo dos meus 35, que era a minha meta, hein? E o melhor de tudo é que a gente está aproveitando agora, vai tomar café, aproveitar o domingo em família inteirinha. Mas a Disney Magic Run não parou por aí, não. O evento contou com uma super estrutura, com brincadeiras, loja oficial, espaço família e tudo o que só o mundo Disney proporciona. A gente preparou um espaço de 11 mil metros quadrados, com ativações dos patrocinadores, brinquedos e atrações para as crianças, para a pessoa se sentir de alguma forma dentro do encantamento do que a Disney pode oferecer aqui também. A energia que essa prova trouxe é uma coisa fenomenal. Eu acho que não tem ninguém que saiu daqui triste ou achando que não tinha uma festa como essa que foi. E é claro que o Grupo RIC não ficou de fora. Como apoiador desse evento maravilhoso para toda a família, a RIC TV, Jovem Pan e Top View montaram um stand completo, com espaço para descanso, desenho para as crianças, distribuição de água de coco e até estação de foto. Nossa, um espaço incrível aqui com foto, desenho para as crianças, bala. A gente foi muito bem exibido com água de coco, então incrível, um espaço muito legal mesmo. Obrigada. Ficou registrado e agora é só se preparar para a próxima corrida? Exatamente, esperando a próxima. A primeira edição da Disney Magic Run em Curitiba foi um sucesso. Mas agora me diz, já dá para a gente contar os dias para correr de novo ao lado do Mickey e da Minnie? Porque ano que vem, você já sabe, tem mais.